Aí vai! Não é mais aqui não, sem perdoa! Será que estrola ou não? Será que essa é a Kombi do homem que faz barulho, velho? Vai! Vai, vai! Tris! É mais que uma sexta agora! É nada! Será que não? Abre a cenourinha aí! Vai lá a cenourinha, marido! Um rabio e um el! O homem que faz um peso na vida! O homem que carrega o granado nas costas, é? Não mais! Doi, irmão!